O turismo movimenta a economia do Rio Grande do Norte. Só este ano, o Estado ganhou mais de 80 mil novos visitantes, boa parte estrangeiros. A receita gerada nos primeiros meses de 2017 passa dos 200 milhões de reais. A suspensão de voos noturnos no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, entre setembro e outubro deste ano, preocupa as autoridades e empresários e gera prejuízos, mas não deve comprometer o bom desempenho do setor. Meu convidado da semana é o secretário estadual do turismo, Rui Gaspar. O empresário do ramo de hotéis se empenha para abrir novos mercados em favor do nosso turismo. Qual o tamanho do prejuízo para o turismo do Rio Grande do Norte com a paralisação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante no horário noturno? Segundo o levantamento que a Infra América fez, ela disse que a gente ia ter uma queda no movimento de passageiros em torno de 7%. Segundo o trade turístico, eles têm falado que é um pouco maior, que esse número chega a 11%. Na verdade, o prejuízo existe, a gente sabe, tanto a Infra América tem tentado minimizar o máximo possível esse prejuízo, porque também é de interesse dela, mas é um fato que não é bom para a nossa economia. A gente tem crescido nos números do mercado internacional, tem trabalhado forte com a TAP, com a Gol, e esses voos serão suspensos, então depois a gente vai ter que retomar. A imprensa noticiou aí um cancelamento da ordem de 200 voos nesse período. Na hora que você tem o cancelamento daqueles voos, mas também você tem a realocação desses próprios voos, que aí, com certeza, se você for pegar o período de 5 horas da manhã às 5 e meia da tarde, você vai ter um crescimento que não está sendo mensurado nisso daí, porque foi deslocado esse voo para esse horário. Esses voos voltam? Eu acredito que sim, eu acho que a gente tem uma demanda muito forte aqui na nossa cidade, no nosso estado, e eu não tenho dúvida alguma que as companhias aéreas, até também em função da lei da oferta e da procura, vão procurar também, elas têm esse interesse, eu já soube até próprio fretamento da operadora CBC, que estava com dificuldade de fazer esse reajustamento, essa readequação, essa relocação dessa aeronave, e conseguiram, e fizeram. Então, assim, tem que ser um esforço de todo mundo, não só da Inframéria, que o problema existe, tem que ser encarado. Quem mais perde, secretário, com essa história toda? Eu acho que o estado como um todo, do grande hotel que tem, até o ambulante, todo mundo perde, porque você vai ter uma queda aí, no mínimo, em torno de 7% do volume de turistas que a gente vai deixar de ter nesse período. Então, perde todo mundo. Muita gente no treino turístico aponta a falta de transparência da Inframéria nessa questão da suspensão do aeroporto São Gonçalo do Amarante. O governo foi surpreendido? Não, na verdade, assim, a gente ouviu, sabia do problema. Eu tive, na época da visitação do hub da Latam com o pessoal da Arup, visitei a pista e eu mesmo pude ver deficiência na pista. Ia perguntar depois aos amigos da Inframéria e terminei esquecendo de perguntar. E depois esse fato estourou. É um problema de segurança. Então, assim, tem que ser feito. O que se lamenta é que uma obra que era para durar 30 anos não durou 3 de horas. Pois é, o aeroporto São Gonçalo do Amarante completou agora pouco mais de 3 anos de construído e já apresenta essas falhas de infraestrutura. Não é muito cedo, não, né? Muito cedo. O interesse da Inframéria é o mesmo nosso. A gente joga no mesmo time, todo mundo joga no mesmo time. Eles têm interesse que o volume de passageiros do aeroporto aumente e, obviamente, o volume de passageiros aumentando significa mais turistas na nossa cidade, onde ganha aqui no nosso estado. São 55 atividades que orbitam em torno do turismo. O governo tentou reutilizar o aeroporto de Parnamirim nesse período da obra em São Gonçalo? A verdade é assim, não é que tentou reutilizar. A gente tentou ver alternativas. A gente sabe que tem o aeroporto de Parnamirim, que seria uma alternativa, só que ele foi totalmente desmontado pela Infraero. Não havia a menor possibilidade de relocar esses voos e também não sei como é que faria isso daí. A gente tentou ter esse diálogo para a Inframéria, como é que a Inframéria ia administrar um aeroporto que não é deles, que pertence à Inframéria. Hoje, não é nem Infraero, acho que pertence a aeronáutica, o aeroporto. Tentamos ver também a alternativa de fazer, porque não é só você realocar o embarque ou desembarque ou a aeronave para o outro aeroporto. Você tem que fazer check-in, você tem as malas, você tem que ter controle sobre as malas, controle sobre as bolsas dos passageiros, tudo isso que a gente tem aqui não é. Você simplesmente dizer, vamos mudar de um para o outro e vai estar tudo resolvido. Mas teve quem levantasse essa possibilidade. Eu mesmo fui um que tentei ver essa alternativa para ver se existiria essa possibilidade, mas foi inviável. A viabilidade que se estudou a menos traumática possível foi essa de permanecer lá na pista alternativa deles, que eles têm, mas que infelizmente não têm a operação no voo noturno. Secretário, a obra vai ser de recuperação da pista principal do aeroporto São Gonçalo do Amarante. Por que não iluminar a outra pista e manter os voos noturnos? A gente levantou também essa hipótese, também foi questionado, o governador também questionou isso daí. Custo e tempo para se fazer isso daí. E a recuperação da pista tem que ser feita, por causa de segurança. Já estava meio que no limite, dentro dos estudos que eles fizeram, não podia ultrapassar de setembro agora. Até porque, se depois passasse setembro, você ia ter toda uma outra temporada, que aí seria pior. E eu acho que não teria como jogar para maio do ano que vem. Qual é o período exato da obra? De 10 de setembro a 10 de outubro, segundo eles, esse é o máximo, o tempo tem a perspectiva de encurtar esse tempo. O senhor está otimista, porque, você sabe, é obra, né? Às vezes a obra atrasa. Sim, mas essa obra eu acho que é uma obra diferente, porque como é uma obra, não é pública, é uma obra de uma empresa privada, então eu acredito que os prazos sejam mais coerentes. O destino natal está muito caro, secretário. O que as empresas aéreas têm dito ao governador Robson Faria, aos integrantes do governo? Bom, inclusive a gente teve, há duas semanas atrás, em São Paulo, eu fui com o governador visitar as principais companhias aéreas, justamente cobrando isso, porque a gente fez a nossa parte, a gente reduziu o ICMS sobre o querosene de aviação e a gente queria ouvir o porquê. Já é a segunda vez que a gente questiona esse fato, eles dizem que vão ver, vão verificar, vão ver o que vai ser e cada um diz uma coisa. A verdade é essa. Mas na sua opinião, o que é que ocorre? O que eu entendo? Primeiro você tem a lei da oferta e da procura, que o mercado rege assim. Eu sempre ouvi dizer que Recife e Fortaleza, por ter um mercado business maior do que o de Natal, e esses preços são mais caros, em função disso ele consegue balancear melhor os preços e ter um preço melhor e também ter uma oferta de voos maior do que o de Natal. Quando você fala em mercado business, é o quê? Turismo de eventos? Turismo de eventos e o próprio de empresas, de empresas que sempre compram a passagem de última hora e pagam mais caro. Só que eu questionei a eles o seguinte, e João Pessoa? Qual é a desculpa que vocês têm sobre João Pessoa? Por que João Pessoa é tão mais barato do que Natal? Hoje, as tarifas de João Pessoa são menores do que a nossa. E houve um compromisso e um comprometimento dessas companhias aéreas de adequar o nosso preço ao preço de João Pessoa. Isso foi uma exigência que o governador fez também, senão a gente tira o subsídio, tira a isenção que a gente deu, a redução do ICMS que era o centro de aviação. A gente tem empresas que estão com relação a esse esforço que o governo fez, que está respondendo, como a Gol. A Gol colocou um voo internacional e aumentou a malha aérea e aumentou o volume de combustível. E tem outras que não estão tão acontentos. E essas outras que a gente está pressionando mais. O governo, como o senhor bem disse, baixou o imposto que era o centro de aviação na expectativa de aumentar voos e baixar tarifas. Esse esforço se perdeu diante, inclusive, dessa avaliação que o senhor faz. Não, eu não diria que se perdeu porque a gente teve, agora, se você pegar de janeiro a junho desse ano, comparado com janeiro a junho do ano passado, por exemplo, a gente teve um crescimento de 7,5% no volume de passageiros no aeroporto. Isso tudo em função do trabalho que tanto a Setú e o Improtú tem desenvolvido desde que a gente assumiu, como também junta, óbvio, esse benefício que foi feito da redução do ICMS sobre carosene de aviação. O que ocorre é que a gente tem realmente uma oferta, na minha visão, pouca e uma procura muito grande. Natal é um destino muito forte. E hoje não é só Natal. Hoje a gente tem, nesse novo governo que a gente tem procurado divulgar o Estado como um todo, a gente sempre teve Natal e Pipa. Hoje a gente tem São Miguel do Gostoso, que está crescendo bastante. Você tem Santa Cruz com a Santa. Você tem Serra de São Bento. Você tem todo um Estado hoje que tem sido trabalhado nesse novo governo em divulgação. Galinhos também, que tem crescido muito. Para você ter uma ideia, Diógenes, quando eu fui o ano passado na feira da França, na Top Rezar, as pessoas não falavam nem de Natal nem de Pipa, só falavam de Galinhas e São Miguel do Gostoso. Que são as novas atrações... As novas atrações turísticas do nosso Estado. O que é que o governo tem feito para incentivar e estimular esses novos destinos aqui no Rio Grande do Norte? Bom, a gente tem participado em todas as feiras e eventos, tanto nacional como internacional, todos a gente tem participado, e participado muito forte. O Estado nunca teve tão presente como tem estado presente nesses dois anos e meio. Só para você ter uma ideia, a gente tem estande próprio hoje na feira de Buenos Aires, na Argentina, e na feira de Lisboa, na BTL. O Estado do Rio Grande do Norte nunca teve estande próprio em nenhuma feira dessas. E isso daí tem uma repercussão muito grande. Só para citar números para você, a gente foi o único Estado do Nordeste que o ano passado cresceu no turismo internacional comparado com 2015. A gente cresceu 12%. E na Argentina a gente cresceu 148%. Olha o número que a gente conseguiu crescer na Argentina, esse trabalho todo que a gente tem feito nesse governo atual. Aeroporto de Mossoró Sacretário, muito se falou do roubo da Latam. É um investimento aí estimado em 7 bilhões de reais. Até agora não há uma definição sobre isso, até por decisão da própria empresa. Eu lhe pergunto, foi um sonho uma noite de verão? Não, eu não acho que tenha sido não. A nossa economia, você sabe, todo mundo sabe, quem está acompanhando a entrevista, que a gente tem patinado e o ano de 2016 foi um ano terrível. 2015 já foi ruim, 2016 foi pior. E 2017 talvez seja similar a 2016. Ou seja, a gente ainda não recuperou o crescimento. Nenhuma empresa aérea vai fazer nenhum investimento grande numa turbulência dessa que a nossa economia está vivendo. Eu acredito que tão logo a economia volte a crescer, esse hub volte de novo. A gente teve, inclusive, na Latam. A Latam foi uma das empresas aéreas que mais decresceu aqui no Estado e foi a que a gente mais cobrou deles. Inclusive, o presidente se comprometeu a vir aqui agora, nesse mês de agosto, para anunciar novos voos e, quem sabe, até um voo internacional de Natal para algum destino, que a gente pediu ou Santiago ou Miami. Quem sabe a gente tenha essa grande notícia aí, que venha essa notícia aí do pessoal da Latam. E eu tenho certeza que eles vão continuar com essa ideia desse hub, porque esse hub é para diminuir custo, não é para aumentar custo. Não é hoje. A Latam é uma empresa praticamente da América do Sul toda. Você tem Latam na Argentina, no Brasil, no Chile, começou no Chile, que é a Lan Chile, Peru e Colômbia. Eles estão praticamente dominando todo o mercado da América do Sul. E qual é a ideia desse hub? Fazer com que todas essas cidades que têm voos venham aqui para Natal e daqui de Natal vão para a Europa. Você pegava um voo, por exemplo, imagina só, Lima, Natal, Bogotá, Natal, Santiago, Natal, Buenos Aires, Natal, São Paulo, Natal. Chega aqui, junta esse pessoal todo e vai um voo para Madrid, um voo para Barcelona, um voo para Londres, um voo para Paris. Isso é para diminuir o custo da companhia aérea. Por isso que eu não acredito que esse sonho tenha sido uma noite de verão. Até porque a Latam faz parte da One World, que é um grupo de empresas aéreas, que é concorrente da Star Alliance, que você tem hoje como forte, azul, que comprou parte da TAP junto com a TAP. A TAP tem esse grande hub que foi feito aqui no Nordeste, que termina lá em Lisboa ligando com toda a Europa. Então a concorrência seria essa. Deve ter alguma pressão, seguramente, da One World com a Latam para que ela faça esse hub para competir com o hub da TAP, da Star Alliance. Os concorrentes de Natal desse hub da Latam são duas cidades que o senhor citou agora como um forte apelo para o mercado do business, que é Recife e Fortaleza. Isso não é uma sinalização de que a gente perdeu, perdeu inclusive a vantagem aí nessa disputa? Não, porque na minha visão, desde o início, a melhor infraestrutura aeroportuária é a nossa. Isso se mantém, né? Se mantém. Quem tem a maior probabilidade, quem pode mais crescer, você não faz um hub pensando para os próximos seis meses, um ano, dois anos, você pensa para 20, 30, 50 anos. Então quem tem a maior capacidade de crescimento, de desenvolvimento de toda aquela região é o nosso aeroporto. Só que o telespectador tem uma ideia, o nosso aeroporto, a área dele toda é 16 km², o aeroporto de São Paulo é 15 km². Então nem Recife, nem Fortaleza tem a área que a gente tem. E nem tem, estrategicamente, a localização. Eu sempre digo, se os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, elegeu o Natal para ser o seu trampolim da vitória, por que ele não escolheu o Recife, não escolheu Fortaleza? Porque, tecnicamente, o melhor ponto é Natal. Então a gente tem o melhor ponto, a gente tem a melhor infraestrutura aeroportuária, tem essa deficiência, digamos assim, desse emissivo que Recife e Fortaleza tem em maior número do que Natal, mas, por outro lado, nenhuma cidade do mundo que é hub, nem Dubai, nem Doha, nem Abu Dhabi, nem Panamá, nem Lisboa, nenhuma delas tem emissivo suficiente para suportar o hub. O hub é feito de voos que chegam e vão. Não é o... Até Atlanta, nos Estados Unidos, que é um dos maiores hubs do mundo, também não tem emissivo suficiente. Então o problema não seria a parte do emissivo. Eu acho que, se for técnicamente a discussão, se a discussão for técnica, não tenho dúvida que Natal é o destino mais forte. E não é à toa que a gente faz parte. O senhor se mantém otimista? Mantenho, porque se a gente não fosse forte tecnicamente, a gente não fazia nem parte do jogo. Por que João Pessoa não faz parte do jogo, por exemplo? E o hub dos Correios? Esse aí, eu acho que é uma coisa muito política, até porque, como o Correio é estatal, eu não tenho dúvida que deve ter muita gente colocando o dedo no suspiro para que não aconteça esse hub aqui, porque fortaleceria mais ainda o nosso destino. Mas isso foi, você é anunciado com um alarme, um certo alarme. Sim, eu, quando a gente começou o novo governo, uma das primeiras reuniões que eu tive ainda com o primeiro presidente da Infra América, que era o Alisson Paulinelli, ele dizia que ele ia sair no dia 30 de abril, e dizia que queria assinar o contrato, isso em 2015, que queria, antes de sair, deixar esse legado, dessa assinatura desse contrato. E até hoje, nada. Secretário, o que é que mudou na relação do trade turístico com o governo estadual? Eu acho que a confiança hoje que o trade tem, que o trade sabe, que as pessoas que estão dirigindo o turismo, seja eu como secretário, que sou do lado deles, sou da mesma, sou hoteleiro, seja a Aninha, que a nossa presidente tem pro tour, que também é do trade, quer dizer, dona dos maiores receptivos que tem aqui no Estado. Tudo isso que a gente vem desenvolvendo, a credibilidade, a divulgação, que esse Estado nunca foi tão divulgado como é atualmente, e promovido como é atualmente, eu acho que essa mudança, esse foco, eles têm visto o esforço que o Estado vem fazendo, e nunca, até plagiando o nosso Lula, nunca antes na história do turismo do nosso Estado, a gente teve um governador que foi homenageado pela BIH, pela Abave, e pelo Convention, um secretário e a presidente da ImproTour. Quer dizer, é o reconhecimento desse trabalho desse foco. Já em dezembro de 2015, a gente recebeu o placa deles, um jantar em homenagem a gente. Então, assim, e eu no começo do governo cobrava até a ausência deles, porque o Estado do Rio Grande do Norte, diga-se de passagem, quem fez o turismo aqui foi justamente o trade, quem fez foi muitos hoteleiros, tiveram participação determinada, para a gente ser o que a gente é hoje, ter chegado onde a gente chegou hoje, como destino turístico. Eu me lembro que, ainda na década de 90, final da década de 90, a secretária de turismo do Ceará, a Ania Ribeiro, ela dizia, eu queria que os hoteleiros do Ceará fossem como os hoteleiros do Rio Grande do Norte são. E os hoteleiros do Rio Grande do Norte sempre chegou juntos, não só de Natal, que o de Pipa também. Existia um grupo de Pipa, Pipa quem fez também foram eles, seis, sete donos de pousadas que se uniam e estavam presentes em todos os eventos internacionais que o Estado fosse. A gente puxava o Estado. Hoje eu procuro puxar todo mundo junto e dentro desse foco aí, desses estandes que a gente fez, tanto em Buenos Aires como em Lisboa, a gente tem uma presença de 35, 40 empresários em cada evento desse. Por que o senhor diz, costuma dizer, que esse governo rompeu a reta tabajara? Bom, isso não sou eu que digo. Quem diz é o pessoal de Mossoró, da região de Mossoró, pessoal do Polo Agreste Trairi, pessoal do Polo Serrano, pessoal do Polo Seridó. Porque, segundo eles, na visão deles, sempre tinha uma visão de governo. É claro que a gente sabe da importância do Polo Costa das Dunas, até porque 80% da concentração dos leitos do nosso Estado está no Polo Costa das Dunas, que é esse polo que vai de Bahia Formosa até Pedra Grande. Mas nunca antes na história foram trabalhados os outros polos, como tem sido nesse governo. No caso, Costa Branca ali da região oeste. Não só trabalhado, mas divulgado. A gente fez uma campanha agora grande na Gol, onde a gente divulgou Mossoró, divulgou Tibau, divulgou Ponta do Mel, divulgou Martins, divulgou Seridó, no Geoparque do Seridó, que é uma coisa que a gente quer ver se consegue também desenvolver para crescer aquela região. Seria um turismo diferenciado também para aquela região. É um turista hoje que a gente não tem. A gente teria esse turista lá. A Santa nunca foi tão divulgada como tem sido divulgada até então, nesse governo. A própria região aqui da Serra de São Bento, que é outra atração grande que a gente tem também. Já do turismo de aventura. O turismo de aventura. Então, assim, é esse trabalho todo que vem sendo feito desde que a gente assumiu e tem procurado até mesmo as reuniões dos polos, que estavam também esquecidas e adormecidas. Que os secretários não iam. Os secretários que me antecederam não iam, botavam uma terceira pessoa para fazer. Eu vou pessoalmente a essas reuniões, tenho ido e tenho prestigiado. Então, eu acho que isso tem feito um pouco a diferença e tem sido reconhecido. Na região de Mossoró, voltando de novo, a coisa mais importante que eles sabem que a gente tem conseguido, eu estou lutando para conseguir isso daí, é a reativação do aeroporto de Mossoró. Porque eu só vou conseguir trabalhar melhor aquela região se a gente tiver um voo regular de linha ligando o Mossoró. E o que está faltando? Bom, a parte da Secretaria de Turismo a gente já conseguiu resolver, que a gente adquiriu, viu o governo do cidadão, os equipamentos, raio-x, detector de metal, e a parte de câmeras e tal. O que está faltando agora está com o DR. O DR contratou uma empresa, que essa empresa vai certificar junto à ANAC, esse aeroporto, e vai passar a administrar. Porque a gente não tem, o Estado não tem expertise para administrar. Não tem know-how. Não tem know-how para administrar isso aí, nem conhecimento. Então, essa empresa vai passar a administrar. Eu quero crer que, por volta de setembro desse ano, se Deus quiser, outubro no máximo, a gente esteja com esse aeroporto certificado para poder colocar o voo. Isso é fundamental na sua gestão. Para mim, a prioridade hoje, a minha maior prioridade hoje que eu tenho é conseguir esse voo para Mossoró. Eu tenho certeza que vai dar um boom muito grande, é muito importante. Aquela área é muito ófano, muito carente, e tem um potencial muito grande. Não adianta você querer desenvolver nada turisticamente ali se não desenvolver o voo. Porque o cara, chegar por Natal, para ir para aquela região, Mossoró, a estrada, você sabe, não está lá essas coisas todas. São três horas e meia, quatro horas. Outra coisa é você pegar um voo São Paulo, Recife, conexão em Recife, Mossoró. Aí você tem os atrativos, você tem ali a região, você tem Apudino, Lajeiro de Soledade, você tem a Casa de Pedra em Martins, você tem a própria parte cultural de Mossoró, que é muito forte, muito maior do que Natal, você tem Tibau, você tem Grossos, você tem Areia Branca, você tem Ponta do Mel, você tem toda aquela região, a própria história das Salinas também, que pode ser contada também, existe até um museu. Centro de Convenções de Natal, está passando por mais uma ampliação, quando é que a gente tem de volta esse equipamento na sua plenitude? Olha, a gente também está trabalhando forte para que até o final desse ano a gente esteja com essa obra concluída. É claro que a gente depende de recursos, não só o federal, como o estadual também. O estadual, o governador já garantiu os recursos, colocou como prioridade do seu governo terminar essa obra. Qual o valor dessa reforma, secretário? Essa ampliação, 35 milhões, 30 milhões por parte do governo federal e 5 milhões por parte do governo estadual. da contrapartida do governo estadual. Eu quero crer que a gente fica sempre, eu não posso afirmar isso, porque não depende de mim, que é a parte do recurso federal. Mas a gente tem um comprometimento do ministro, Max Beltrão, que colocou tanto a rampa, como o Centro de Convenções, como obras prioritárias na sua gestão para terminar esse ano. A rampa também é uma obra que vem se rachando aí há anos. A rampa vai ser um sucesso. A rampa, quando estiver pronta a rampa, a gente vai ter dois pias, fantástico. Vai ter um deck de madeira. A gente pretende fazer uma licitação. Quem sabe, infelizmente eu não posso escolher quem quer ganhar, mas obviamente se eu pudesse escolher até o Camarões, que é um case de sucesso aqui na nossa cidade. Um bom restaurante. Um bom restaurante que a gente tem ali, com aquele visual do Rio Potengi. Não tenho dúvida que vai ser um grande atrativo, não só para o turista, mas principalmente para a população de Natal, a nova rampa quando estiver pronta. Oxalá que tudo isso aconteça ainda na atual gestão do governo. Estamos trabalhando para isso, sabe, Diógenes? É muito esforço, a gente sabe da dificuldade toda que a gente tem, não só, que eu costumo sempre dizer, a burrocrática, que tem, essa burrocrática que atrapalha muito, mas assim, esse grupo que tem hoje aqui, tanto na Improtu, como na Setu, é um grupo unido que tem trabalhado para que a gente consiga desenvolver essas obras e essa divulgação, essa promoção do nosso Estado. Obrigado. E eu te agradeço sempre a sua disposição. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto